Olá pessoal, começando mais um Fica a Dica aqui na Girale, tá chovendo demais, não tá? Você tem tua piscina em casa, tá precisando de uma manutenção, tá sujando demais a piscina, tá vendo aqui? Daqui a pouquinho eu venho trazer pra você a solução pra limpeza da sua piscina com os produtos aqui da Girale. Então é daqui a pouquinho aqui no Fica a Dica na Girale, vem pra cá. Tá aqui então, vamos começar falando do cloro que você precisa usar pra sua piscina, é essencial. Nós temos aqui três versões, ó, o cloro puro, o 3 em 1 e o poltrate no balde de 10 litros, que é muito mais econômico. Então você que tá precisando, você que tá na sua piscina inflável também, você precisa de cloro e você encontra aqui, é em três versões, o cloro puro, 3 em 1 e o poltrate em embalagens de 10 litros. Temos de 1 quilo, essa embalagem de 1 quilo e também de 10 litros aqui na Girale. Então cloro pra sua piscina é aqui na Girale. E a gente continua aqui na Girale porque tem uns produtos de manutenção aqui para piscinas. Olha só, essa aqui, é o Limpa-Bordas, que elimina depósitos de óleos e gorduras da sua piscina e da sua banheira também. Esse é o Limpa-Bordas aqui que você pode usar, tanto na sua piscina quanto também na sua banheira. E temos esse aqui, é isso mesmo, é o clarificante. Auxilia, né, a filtração aí e remove a sujeira da água, decantando, pra que você facilite na hora que você for aspirar a sua piscina. São esses produtos que você encontra aqui na Girale. E nós temos esse outro produto, é o Augicida Choque, que elimina as algas da sua piscina. Quando a água fica verde da sua piscina, você coloca esse produto, com certeza vai dar a clareada na água da sua piscina. E esse aqui, esse produto aqui, é pra continuar a manutenção das algas. É isso mesmo, é a Augicida Manutenção que previne as algas. Então, se você tá com algas na sua piscina, a água tá verde, primeiro essa de choque e depois essa pra fazer a manutenção. São produtos que a Girale oferece pra você, pra que você cuide bem, mas muito bem mesmo, da sua piscina. Então, produtos para piscina é aqui na Girale. E a gente continua aqui na Girale, falando sobre os produtos, né? Olha esse estojo de teste importantíssimo pra você. Tem aqui os reagentes de cloro e pH. Então, você pega a água da piscina, coloca aqui no estojinho e você coloca os reagentes de cloro e de pH. E você vai saber como está a qualidade da água da sua piscina. Então, tudo isso você encontra aqui na Girale. E nós falamos sobre os produtos das piscinas. Agora nós vamos falar sobre acessórios para as piscinas. Então, nós temos aqui a peneira, né? Aqui você vai encontrar a peneira. Você vai encontrar aqui a vassoura. É igual uma vassoura que você vê aqui, mas bem diferente. Porque ela vai buscar aí limpar os cantos mais difíceis da sua piscina. E temos também aqui os aspiradores. Olha, dois tipos de aspiradores. Pra você também aspirar a sua piscina. Temos o clorador. Tá aqui o clorador. Como que funciona o clorador? Você tem as pastilhas, né? Os refis você coloca no clorador. E aí, tem aqui a regulagem pra você ver a quantidade de cloro que você quer que coloque dentro da sua piscina. Então, você regula, né? Com o clorador, coloca as pastilhas e vai colocar dentro da piscina e vai liberar a quantidade de cloro que você quiser. Temos aqui mangueiras de 12 metros, né? Temos mangueiras de 12 metros também. Para aspirar a sua piscina. E temos também aqui o cabo telescópico. É isso mesmo. De 3 a 6 metros. Que vai, com certeza, olha, caber aqui tanto no aspirador como na vassoura, também quanto na peneira. Então, esse cabo telescópico é importantíssimo pra você fazer um trabalho de manutenção na sua piscina com todos esses acessórios. Então, acessórios e produtos para piscina você só encontra aqui na Giralhe. Tá aí, então, pessoal. Olha só a sua piscina. Tá suja, muita chuva. É, tá com, olha, tá ali com aquele problema de algas. Olha, tá suja a sua piscina. O que não falta na Giralhe é produtos e acessórios. E fica a dica de hoje. Então, é pra você que tem piscina em casa. Então, vem pra cá. Vem pra Giralhe.